O Antigo Testamento da Bíblia contém muitas passagens misteriosas. Em 1 Cronicas, encontramos uma breve oração proferida por um homem obscuro. Jabes era o mais honrado de seus irmãos. A Bíblia vai falar pouco dele. Ele parece ser um homem cuja família foi apagada da história de Israel. Mas, se as memórias do homem e de sua família foram apagadas, por que ele é mencionado? E por que sua oração aparece em uma lista dos membros da tribo de Judá? E que oração foi essa? Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de Jabes. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhão do Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Mas, amados, peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A oração de Jabes Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo Ao buscar a direção de Deus, podemos recorrer à oração de Jabes. Nela, encontramos um exemplo de oração fiel em ação. O livro do Antigo Testamento, de 1º a Crônicas, é um registro genealógico escrito por Esdras, após o exílio babilônico do povo de Deus. Inclusive, temos um vídeo de Esdras aqui no canal. Caso não assistiram, passa lá depois. O link estará aqui na descrição. Mas enfim, em uma única frase adicionada à sua linhagem, Jabes demonstrou como orar pela vontade de Deus sobre nossas vidas. Ela refere-se às promessas da aliança a Israel, que encontram seu cumprimento em Jesus Cristo. Para a tribo rebelde de Judá, que voltava do exílio, a história de Jabes foi significativa. Apesar de sua má sorte no início, ele foi homenageado por causa de seu relacionamento com Deus. Esta foi uma lição valiosa para um povo que luta com sua própria identidade. Primeiro lemos que, em 1ª Crônicas, capítulo 2, verso 55, diz Deus abençoou Jabes não com prosperidade em troca de suas orações, mas com provisão para a vontade que Deus desejava executar através de sua vida. Como Jabes, não devemos ler sua oração como um pedido de bênção particular, mas como um clamor para que Deus o abençoe como parte do povo da aliança de Deus. Seu nome, ironicamente, significa dor e tristeza. Ele parece ter vivido com medo de que seu nome fosse profético. Então ele orou sobre isso e Deus atendeu seu pedido. Jabes estudou e obedeceu diligentemente a lei e, em oração, confiou em Deus para dirigir sua vida. De fato, a cidade onde os escribas moravam recebeu o nome de Jabes, devido ao seu conhecimento da lei. Seu legado durou de forma permeável na escrita de Esdras, por causa dos seus muitos discípulos que ele deixou para trás. No Antigo Testamento havia regras a serem seguidas para se aproximar da presença de Deus e sacrifícios a serem feitos para confissão e ação de graças. Jabes não é como o povo dos dias de hoje. Ele não vive em meio ao nosso materialismo moderno. E sua oração não pode ser aplicada diretamente a nós, sem ver como ela se relaciona primeiro com sua própria situação e depois com Jesus Cristo. Provisão, não prosperidade Deus nos promete provisão, não prosperidade, como alguns acreditam erroneamente. Cristo promete que teremos problemas nesta vida. Jabes viveu em uma época em que Deus havia prometido a destruição como consequência da rebelião. Ele tinha muito a temer. De sua perspectiva, provisão era prosperidade. O objetivo é que Deus transforme nossos corações para ser como o dele, para que possamos suportar as provações desta vida. Importante lembrar ao estudar Jabes é que Deus responde as orações do povo por sua vontade, não por nossos desejos. Orar como Jabes é submeter nossa vida a Deus como uma tela em branco. É uma devoção de todo o coração colocar nossos desejos e necessidades a seus pés, sabendo inequivocamente que ele nos colocará no caminho certo. Devemos orar fielmente por meio de nosso relacionamento pessoal com Jesus, por uma perspectiva piedosa de nosso propósito nesta terra. Através de Jabes, Deus ensina a importância do relacionamento com ele. Ele descobriu que as necessidades cotidianas comuns e pessoais podem ser trazidas a Deus. Ele exclamou e Deus atendeu ao seu pedido. Devemos estabelecer e manter a oração sem fim em nossas vidas diárias. Jabes não estava usando a oração como uma fórmula para obter algo de Deus. Antes, ele estava clamando a Deus para ajudá-lo a cumprir as promessas de Deus. Com a vida de Jabes, encontramos mais um homem com que muitos de nós podem se identificar. Ele é um homem com um passado lamentável e sem esperança para o futuro. Ele é um homem que luta para encontrar sentido e significado na vida. Ele é um homem que está desesperado para ser aceito por seus semelhantes. Mas, acima de tudo, ele é um homem que anseia por um relacionamento com Deus. No final, Jabes acaba sendo mais do que um homem obscuro em um tempo esquecido. Em vez disso, ele é considerado um homem cuja oração teve um impacto significativo na história de Israel. Embora a história ocorra há mais de 3 mil anos, seu impacto ainda afeta os nossos dias. E tudo começou com a história de uma vida contada a um garotinho. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações.